O Operário e Misto e nós vamos saber um pouco mais sobre os bastidores desses dois times que formam esse clássico. Vamos ver. Festa no vestiário. São as meninas do Operário se preparando para um treino. Pois é, lápis de olho, batom, tudo isso só para jogar bola. Ah, eu adoro. Não fico sem. Sempre, até em casa, eu passo maquiagem. Sempre. E na bolsa, o que você traz aí para o vestiário? Eu trago escova, perfume, desodorante. Ixi, se for falar, vai a noite inteira. Tem tanta coisa aqui dentro que está igual o coração de mãe. Jennifer prefere ser bem mais básica. Só um brilho nos lábios para ela resolve. Eu gosto daquilo básico, do básico, porque eu acho que eu não preciso. Eu tenho a minha beleza natural. Meninas vaidosas, cada uma do seu jeito, mas vaidosas. É a feminilidade num time de futebol. E quando é para trabalhar sério, elas encaram o desafio. Por isso que o técnico eronei prefere trabalhar com as mulheres. Elas são mais dedicadas, né? Presta mais atenção. E assim, principalmente o nosso time operário, elas querem, elas estão no objetivo. Acho que o objetivo dela está certo, elas querem ser campeã. Então assim, tudo que a gente passa para elas são melhores que os meninos. São dedicadas. E ainda tem jogadoras se dividindo em quatro para dar conta do recado. Com 25 anos, Fran tem três filhos que estão sempre no jogo com ela. Procuro administrar melhor o meu tempo, né? Que é esposa, mãe, dona de casa e tudo junto. E ainda é atleta, né? Então eu procuro sempre estar dividindo para dar conta de tudo, do recado inteiro, né? As duas filhas não querem seguir a carreira do futebol. Já está confirmado. Eu não dou muito jeito de bola. Você vai querer ser igual a mamãe também? Não. O que você vai querer ser? Médica. Sobrou o Cauã. Vou. Ah, você vai querer? Vou. Que posição, o que você vai querer jogar? Zagueiro. Zagueiro? A mãe também é zagueira, não é? É. É igual a mãe? Não. É. Ah, seu pai também joga? Aham, eu também é zagueiro. O pequeno Pablo, filho da Duda, irmã da Fran, sempre faz o mesmo pedido para a mamãe. Eu sou o Pablo, mamãe. E o Pablo treina nos intervalos do jogo, mas enquanto ele não cresce, a mãe foca nos objetivos do time. O operário... ...vai enfrentar o maior rival, o misto. E as mistenses estão treinando muito, à tarde. Sueli, mãe da atacante Bárbara, sempre acompanha a filha, que admira muito. Sempre que eu posso, eu estou junto, gritando, berrando e torcendo por ela e pelo time, né? O que você mais admira na sua filha? É a força de vontade, a garra dela. Ela gosta muito de jogar pelo misto, já foi chamada em outros times, outros clubes, mas não quer de jeito nenhum deixar o misto. Ah, é um incentivo a mais de você vir com força, treinar, agarra no jogo, e é isso aí. E elas também são vaidosas. Janaína não gosta muito de maquiagem em campo, mas tem uma tatuagem especial. Tem uma aqui da Jade, com uma bolinha no pé, só para não perder um pouquinho o estilo aí, jogadora. Quem gosta de bijuteria, não tira nem mesmo nos treinos. Sempre ando com o clube fixo que minha mãe me deu, brinco, pulseira, sempre. Só na hora do treino, que tem que tirar na hora do jogo. Essas fitinhas que você tem no braço, você precisa tirar na hora do jogo também? Precisa, precisa tirar. Essa aqui não precisa porque é de pano, mas qualquer coisa que seja de aço, precisa. E aquela outra? Essa aqui a gente passa o espaladrapo para o árbitro no vejo, senão tem que tirar também. Na hora do jogo não pode ter muita, tem que tirar brinco, tirar anel, tirar pulseira. Não fica mais na parte do cabelo, penteado. Este sábado é dia de clássico, misto e operário. Os dois times estão confiantes. Ingrid, do misto, já jogou no operário. E Jô, do operário, já jogou no misto. Mas a rivalidade fica mesmo só em campo. Rivalidade só dentro do campo e fora a amizade permanece. Sai para a festa, se diverte, numa boa, não tem problema nenhum. As meninas são como irmãs para mim, são legais. Tomara que o jogo sábado elas não fiquem muito bravas comigo de eu jogar contra elas.